Nesta altura eu vou mostrar como se pode inserir uma atividade fórum. Primeiro devemos ativar o modo de edição. Escolher o tópico onde queremos inserir o fórum. Neste caso eu vou usar aqui o primeiro modo. Vou selecionar a atividade fórum. Adicionar. E passamos à configuração agora do fórum. Eu vou-lhe dar o nome sugestivo, vou fazer um fórum de apresentação e vou-lhe dar o nome de Eu Chamo. É obrigatório. E na descrição também obrigatória vou-lhe colocar a presença aqui. Portanto, a descrição do que é este fórum. Vou expandir todas as configurações para ser mais fácil a explicação. Posso mostrar a descrição na página principal. Não vou fazer. E vou deixar estar o tipo de fórum em fórum standard de utilização geral. Este fórum é um fórum aberto no qual todos os participantes podem criar novos tópicos e podem responder. Mas existem várias opções. Como cada participante cria um tópico. Cada aluno pode colocar apenas um tópico de discussão ao qual todos podem responder. Posso criar um fórum de perguntas e respostas. Este fórum de perguntas e respostas os alunos devem responder primeiro à pergunta. Antes de poderem visualizar a resposta dos outros. Portanto, só no fim de responder é que deem a resposta dos outros. Este é um fórum standard em formato próprio. Um formato de blog. E aqui assim, este é o que eu vou selecionar. Um único tópico de discussão. Como o nome indica, tem apenas um tópico para discutir. Atenção que neste não podem ser usados grupos separados. Os alunos podem colocar anexos. Eu aqui defino o tamanho. Neste caso dá para 2 MB. Eu não vou aumentar o número máximo de anexos. Poderia diminuir ou aumentar. Ou até nem sequer deixar. Colocar anexos. Esta parte aqui da subscrição é muito importante. Se colocarmos subscrição opcional. Os alunos não recebem no seu e-mail. Portanto, os temas, as respostas, as questões, os tópicos que há neste fórum. Portanto, podem escolher por subscrição obrigatória. A subscrição opcional ativa no início. E a desativa. Portanto, nem sequer podem subscrever este fórum. Por opção, vou escolher a subscrição opcional. Quer dizer que todos os alunos estão inscritos neste fórum. E depois, se eles quiserem ou não desinscreverem-se ou retirarem-se deste fórum, podem-no fazer. Assinalar as mensagens não lidas. Eu vou pôr tudo o resto, o que está em baixo, por defeito. Também é preciso salientar que podem ser avaliadas as participações nos fóruns. Não vou abordar aqui. Mas pronto. Tem uma série de configurações que podem ser feitas. Portanto, aqui o que eu fiz foi só colocar as duas situações obrigatórias. O nome do fórum e a descrição. Deixei estar por defeito o fórum standard. E alterei para subscrição opcional ativa no início. Vou gravar. Este fórum está criado. Qualquer um dos alunos, ou eu mesmo, posso criar um tópico e apresentar-me neste fórum. Qualquer dúvida, deixar a questão no lugar apropriado. Kemudem, nós vamos começar a mostrar tudo o que está criado.